E eu desejo que vocês testem e um bom apetite para vocês. É com essa receita deliciosa que o programa de hoje está chegando ao fim. Tenha dias produtivos de trabalho. A gente se vê. Até mais! Legenda por Sônia Ruberti Conhecimento científico bem perto de você. Futurando. Todo sábado, seis da manhã. Legenda por Sônia Ruberti Comunicado. A TV Brasil continua sendo a emissora pública com uma programação diversificada, voltada para informação, cultura, educação e entretenimento. A TV Brasil é a televisão pública a serviço da cidadania. Canal Gov A proposta da nova identidade é aproximar o governo federal da sociedade e abraçar uma linguagem direta com o público. Mais do que um meio informativo das ações diárias de governo é um canal de boas notícias, para cima. Um canal para chamar de meu e compartilhar com os milhões de cidadãos que anseiam por mudanças. Ele é plural na brasilidade que o cerca. Autêntico na maneira que comunica. Que tem voz. Mas ué, quem disse que não tem sotaque? É governamental. É como um amigo que todo dia me apresenta novas possibilidades. É o Canal Gov. Um presente para o povo. E o Canal Gov O mundo esperava a volta do Brasil. O desafio é gigantesco. O que nós queremos é garantir a retirada de pessoas da extrema pobreza. Se elas não tiverem acesso à cidadania plena, de fato, a gente vai continuar com o problema de insegurança no país. Devolver ao povo brasileiro programas, ações, direitos que o povo teve foram retirados. É preciso a gente atender a população como um todo, né? Brasil em pauta. Segunda, oito da noite. É importante a gente falar com as pessoas que estão em casa, estão no carro, estão trabalhando, estão ouvindo a gente agora e vão poder ouvir depois também. Toda terça-feira estarei pronto para discutir o assunto que você entender que deve ser discutido. Nós já sabemos, sabe, o que fazer daqui para frente. Então nós vamos ter que pensar em todos os segmentos da sociedade para a gente poder fazer com que as pessoas se sintam contempladas pelo governo. Esse país vai voltar a crescer e a gente vai voltar a ter o direito de ser feliz outra vez. Vai ser um prazer enorme realmente repetir esses encontros. Um abraço, gente, e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Conversa com o presidente. Hoje, oito e meia da manhã. Para apimentar a programação da TV Brasil... É a melhor comida do mundo. Letícia Massula, a louca da pimenta, vai descobrir os encantos da Cozinha Nacional em Receitas Brasil. E dar dicas para o seu prato ter um sabor especial. Todo o ardido da pimenta está na membrana. A partir do momento que a gente tira a membrana, a gente tira boa parte do ardido dela. Receitas Brasil, sábado, meio-dia e meia. Que tal visitar mais de 50 museus brasileiros sem sair de casa? Aqui, a história do doce se mistura à história da cidade. E sabe quem vai te guiar? As câmeras de TV. A memória brasileira está na palma da sua mão. O Instituto Iotim surge desse lugar grandioso dentro da natureza. É só ligar na TV Brasil. Conhecendo museus. De segunda a sexta, seis da manhã. Por isso que eu acho que a arquitetura é a mais complexa das artes. É a capacidade de ver coisas que não estão presentes. Na Idade Média, o arquiteto era chamado de mestre de vida. Mas a arquitetura é feita para atender necessidades humanas vitais. Cada projeto é um recomeço. Toda semana, aqui na TV Brasil, você vai conhecer renomados arquitetos brasileiros. Mas sem jamais esquecer a poética. Arquitetos brasileiros, todo sábado, nove da manhã. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E o ministro Paulo Teixeira lança o plano safra da agricultura familiar no centro-oeste em Campo Grande, Mato Grosso do Sul Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Capital Motowick E a EBC tem programa especial sobre o tema é o Copa Delas que aqui no Canal Gov vai ao ar em dois horários, às duas e meia da tarde e às sete e meia da noite. Era para ser só um videocast com informações das seleções emigos do debate da tarde. Era para ser só um videocast com informações das seleções do europeus, mas o Copa Delas, feito pela equipe de esporte da TV Brasil, deu tão certo que migrou da internet para a televisão e agora os episódios também vão entrar duas vezes por dia no Canal Gov. A apresentadora Marília Arrigoni entende que a repercussão é o melhor que pode acontecer neste momento para o futebol feminino. A gente viu essa necessidade de falar de futebol feminino, dar espaço a comentaristas mulheres, também jornalistas mulheres, para participarem desse produto. E aí surgiu então o Copa Delas para falar sobre exclusivamente das 32 seleções que fazem parte deste Mundial da Austrália e da Nova Zelândia. Então a gente publicou os oito episódios nas plataformas de áudio e também de vídeo nas redes sociais da EBC e falou exclusivamente dessas seleções que vão participar, que estão participando. E aí acabou que teve uma repercussão super boa para a nossa felicidade e aí surgiram edições extras. A gente falou sobre políticas públicas do futebol feminino com a ministra Ana Moser, com o diretor da CBF também, o Júlio Avelar. Em 2015 a TV Brasil transmitiu a Copa do Mundo Feminina, foi a primeira TV em canal aberto a fazer isso. A gente acompanha no estádio, em Nuno Mundo da Bola, o futebol feminino sempre acompanhou. Na Agência Brasil também tem sempre notícias sobre o futebol feminino e isso é uma coisa que a gente veio construindo ao longo do tempo. Então o Copa Delas se soma a essa preocupação que a equipe de esporte da EBC tem de cobrir o futebol feminino e dar o devido valor ao futebol feminino. Em uma outra parceria, o canal Gov vai exibir o mini-doc Justiça no Digital. A produção reúne uma série de histórias sobre os impactos da falta de um ambiente seguro na internet, com depoimentos de vítimas de notícias falsas. Convido vocês, então, na estreia do canal Gov, assistirem o documentário Justiça no Digital que vai estrear junto com o canal. Para vocês conhecerem as histórias, os depoimentos e o posicionamento também das autoridades sobre o assunto, sobre a regulamentação na internet e sobre o PL 2630. Esse Justiça no Digital, ele veio para completar essa série que a gente estava fazendo sobre esses últimos acontecimentos. Mas tem muita coisa ainda vindo, a gente vai trabalhar diversos temas nesses mini-docs. E a ideia é que a cada dois meses ali a gente tenha um, então, é para a gente maior satisfação poder fazer essa parceria e construir essas narrativas e essas histórias e apresentar para todos vocês. Hoje é o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Para a ministra da Cultura, Margareth Menezes, as políticas públicas precisam promover uma maior igualdade de oportunidades no país. É muito difícil fazer uma sociedade igual sem ter oportunidades iguais para todas as pessoas. É muito difícil um Brasil chegar no lugar de civilidade sem fazer os reconhecimentos, sem fazer as reparações necessárias para que essa civilidade se torne uma realidade e não apenas uma conversa. Vem aí uma nova geração empoderada mesmo. Empoderada mesmo. Os lugares onde eu tenho visto essa geração se manifestando é uma outra perspectiva de vida, é uma outra coisa que eles querem para o país. Então, eu tenho falado isso no Ministério da Cultura. Nós estamos construindo, precisamos construir um ministério, políticas públicas, sociais e culturais para essa nova geração que está aí já. Chegou. Bom, a gente vai encerrando por aqui esse Brasil em dia híbrido com a estreia oficial do canal GOV. Agora, eu passo o bastão para a Ana e para o Roberto para eles dizerem o que estão preparando para logo mais à noite. Ó, boa sorte com o novo jornal. Eu vou assistir ali, hein? Oito e meia em ponto. Muito obrigado, viu, Vanessa? Eu aproveito para te cumprimentar pelo tempo em que você esteve à frente da edição matinal aí do Brasil em Dia e te convidar para estrear com a gente aqui nesse novo estúdio, né? O que você acha de vir para cá? É só dar uma corridinha e aí a gente pode encerrar junto essa transmissão. Você concorda, Ana? Claro, corre para cá, Vanessa, você que brilhou aí no Brasil em Dia cedinho, agora a gente vai mudar de horário, mas queremos compartilhar aqui com você, né? Te parabenizar por esse tempo à frente do programa. Você realmente brilhou e vai continuar brilhando aí nos boletins, não é mesmo? E a gente já vai adiantar aqui que hoje a gente estreia com entrevista. Essa entrevista com a ministra dos Povos Indígenas aqui ao vivo no estúdio, a Sônia Guajajara. Então, você não pode perder, nosso encontro está marcado nesse novo horário, oito e meia da noite. Você vai ver ainda como foi o dia de trabalho do presidente Lula e de ministros de Estado. Teremos também matérias sobre a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que está reunida essa semana. Então, é isso, hein? Eu convido você a colocar a mão aqui, João, nós três, para selar esse momento de transição, tá bem? E viva um novo Canal Gobi. Isso, e com essas informações, nós encerramos aqui, então, essa transmissão especial do Brasil em Dia. Acompanhe as nossas redes sociais. Nos encontramos novamente hoje, às oito e meia da noite. Até lá. Tchau, tchau. Tchauzinho. Tchau, tchau. É importante a gente falar com as pessoas que estão em casa, estão no carro, estão trabalhando, estão ouvindo a gente agora e vão poder ouvir depois também. Toda terça-feira estarei pronto para discutir o assunto que você entender que deve ser discutido. Nós já sabemos, sabe, o que fazer daqui para frente. Então, nós vamos ter que pensar em todos os segmentos da sociedade para a gente poder fazer com que as pessoas se sintam contempladas pelo governo. Esse país vai voltar a crescer e a gente vai voltar a ter o direito de ser feliz outra vez. Vai ser um prazer enorme realmente repetir esses encontros. Um abraço, gente. E até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Conversa com o presidente. Hoje, oito e meia da manhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.